Você já ouviu aquela frase, bem-aventurados os mansos e pacíficos? Aliás, a frase mais completa é a seguinte, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. O que quer dizer isso? Na visão do Espiritismo é assim, a terra está mudando, a terra está crescendo, está melhorando, a gente está melhorando a cada momento e tal. E aqui ficarão apenas os caras que já tiverem super ponta firme. Esses herdarão a terra, ou seja, continuarão encarnando aqui, num planeta muito melhor do que hoje em dia. Hoje em dia você tem crime, você tem um passando a perna no outro, um monte de sacanagem, tudo isso vai acabar e ficarão só os que já estiverem semendados, que estiverem de fato dispostos a agir no bem. Nesse caminho, quando a gente pensa mansos e pacíficos, tem um outro adjetivo que vem na minha cabeça. Na verdade, dois, muito similares, modéstia e humildade. Por quê? Para ser manso, para ser pacífico, isso também pressupõe que nós sejamos modestos, nós sejamos humildes. E a modéstia e humildade não é você se fazer de coitadinho, não, não é isso. É só você não ficar aquela coisa horrorosa, exuberante. Sabe, pavonice, já viu pavonice? Isso aqui, né? Você conhece gente assim, que está com o pavão, com o penacho todo aberto e tal? É até bonito, né? Mas, cara, quem está assim chama atenção. Junto com atenção chama ciúme, chama inveja, né? Junto com tudo isso vêm outras coisas. Talvez a melhor política seja baixa a bola, fica tranquilo, fica na sua, amigo, alegre, comunicativo, tudo mais, mas sem o exagero do ego. Aquele cara que põe o ego em primeiro lugar, acima de tudo, é um bobo, é um tonto. As pessoas falam, ai, que tonto, quem ele acha que ele é, né? Não importa se a pessoa tem poder, tem dinheiro, tem riqueza, tem charme, tem beleza. Muito melhor a gente fazer parte do todo, a gente abraçar o todo. Fraternidade é a palavra que impera. Então, dá uma olhadinha aí. Cuidado, se você está abrindo as asas, as penas, o rabo desse tamanho todo, cuidado, né? Ego sob controle sempre é melhor. Para quem tem o ego sob controle, consegue analisar si mesmo, consegue devolver para a humanidade uma pessoa muito encantadora, muito melhor.